10 dicas que vão mudar a sua vida no Minecraft Bedrock Eu duvido, duvido, duvido que você saiba todas essas que eu vou mostrar aqui Inclusive, comenta aqui embaixo no final do vídeo quantas que você não sabia Só pra eu ter uma ideia assim que eu acho legal E bora lá! Mas antes de continuar esse vídeo, eu tenho um convite rápido pra te fazer Eu juro bem rapidinho que não pula essa parte do vídeo Venha fazer parte da maior comunidade de Minecraft Bedrock do YouTube Se inscreve aqui no canal e bora mostrar a nossa força Porque juntos nós vamos conquistar esse YouTube E mostrar que o Minecraft Bedrock é tão legal quanto o Java Na verdade, o Minecraft Bedrock é um jogo completamente diferente Em que você tem que aprender as coisas boas e as coisas ruins Assim como o Java também tem as coisas boas e as coisas ruins E lembrando você também que todo dia aqui no canal, às 9 horas da manhã Tem vídeo de novidades, curiosidades, headstone, tutorial Tudo, 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 tudo Então se inscreve aqui e vem fazer parte Afinal, pra ter um dia nota mil É só com o vídeo do Dio E caso você queira ganhar um Minecraft Bedrock Dá assistida no vídeo aqui na descrição Beleza? Bora lá! Iniciar um jogo pode ser um pouco complicado, né? Principalmente quando você não encontra ovelhas E quando você encontra, elas não estão com a mesma cor E vocês estão ouvindo esse barulho? É minha cachorrinha brincando, então não liga! Bora lá! Cabinho, coloca a foto dela aí pra galera se apaixonar É claro, né? A primeira coisa que você vai fazer é procurar comida, pegar madeira, esse tipo de coisa assim Mas, na verdade, uma das primeiras coisas que você deveria fazer é encontrar ovelhas, cara E matar essas ovelhas pra você conseguir aí a sua cama Só que nem sempre, no começo do jogo, você vai conseguir ovelhas com a mesma cor, cara Aqui a gente conseguiu duas, olha só isso aqui, cara Duas brancas Mas cadê a outra? Não sei, cara, só que consigo ver uma vermelha ali na frente Olha, peraí, peraí, cadê? Aqui, ó! Uma vermelha aqui na frente, o lobo matou a branca ali Mas a moral da história é o seguinte, ó Vamos fazer uma crafting table bem rápida aqui Beleza! E olha só, você não consegue fazer uma cama utilizando lãs de cores diferentes, né? Até aí, tudo bem Só que no Java, galera, tem uma coisa que é completamente diferente do Minecraft Bedrock Que é o seguinte, tá? Quando você tem uma lã que já tem cor no Java Você não consegue modificar a cor dela Agora, no Minecraft Bedrock não é assim Você consegue modificar a cor da lã independente da cor Se você já colocou uma cor em cima ou não Então é só pegar aqui, pegar a lã e fazer aí a sua cama pra você passar a noite tranquilo, ó Ó, tranquilão, cara Com certeza que você já deve ter visto, principalmente se você joga Java, isso aqui, ó Se você for pegar essas flores grandes, tipo lilás aqui E duplicar elas utilizando farinha de osso, na verdade crescer elas Você vai conseguir a flor aqui grande, né? Você vai conseguir ela Beleza! Mas no Minecraft Bedrock tem uma funcionalidade que não tem no Java Que basicamente é essa aqui, ó Quando você tem uma flor pequena, igual o Lírio do Vale E você quer mais dessa flor Você pode simplesmente colocá-la no chão e colocar farinha de osso, ó Nela, que aí, ó, vai dropar aí pra vocês É claro que aqui no modo survival do jogo, né? Você consegue pegar todas elas aqui E isso não funciona no Minecraft Java Só funciona com a grande, cara Isso é bem legal E tem um bug, inclusive, nessa versão aqui que é o seguinte, cara No caso da amarela, que se eu não me engano é dente de leão, isso Ó, toda vez que você colocar nela Vai ter uma chance de spawnar essa flor aqui Que é a Papoula Também conhecido muito pela gente aí nas farms de ferro, né? E a mesma coisa acontece quando você joga Bonnie Mill aqui na Papoula Você pode aí conseguir dente de leão Mas tá aí uma coisa que eu não sabia Que isso aí era específico pro Bedrock Vai, um ponto pra mim e zero pra você Não é possível, cara! Bora pro próximo item da lista A coisa mais chata que tem no mundo são os Vingadores, cara Porque eles são inconvenientes Spawnam em qualquer lugar Mas eu vou te mostrar uma coisa que você não sabia Se você vir aqui e colocar opções e no modo fácil Ó, não tô colocando no passivo Tô colocando no fácil Você pode eliminar o spawn dos Vingadores e das patrulhas Vingadores parece que tô falando até eliminar o spawn da Marvel Mas não é isso não É o mob, Vingador do Minecraft, tá? Utilizando ou tocha Ou você pode usar também lanternas, tá? Isso só funciona no modo fácil do jogo Não funciona no modo médio E nem no modo difícil Mas basicamente é o seguinte, galera No modo fácil do Minecraft Bedrock Se você iluminar bem o local Colocar um tanto de tocha Colocar lanterna aqui Não vai spawnar patrulha Por quê? Porque ele só spawna no modo fácil Se a luminosidade do ambiente tiver menor que 7 E o sol, nesse caso, cadê ele? Tá lá? Não conta, viu, galera? O sol não conta Tem que ser iluminação artificial Ou tocha ou lanterna Então se você quer eliminar o spawn aí Em volta da sua vila Ou da sua casa Coloca no modo fácil E coloca tocha e lanterna aí Ao redor de toda a sua casa Que você vai ficar bem seguro Ou segura Fala sério Isso também você não sabia não, cara Não é possível Bora pro próximo item Quem não gosta de decorar bem a sua casa E os discos são itens Que você pode colecionar aí No Minecraft Bedrock E no Minecraft Java Inclusive são bem legais Mas tem uma coisa específica do Minecraft Bedrock Que você não sabia Se você colocar um funil aqui Ó, mirado nesse baú Aqui em cima vamos colocar uma jukebox Em cima vamos colocar um funil E agora vamos colocar um baú Olha só o que vai acontecer Quando eu colocar esse disco aqui Beleza? Ele vai começar a tocar ali, ó Ó, escuta Ai meu Deus E olha só o que tá acontecendo Enquanto a música tá tocando, ó Esse funil aqui tá bloqueado Tá sim porque a gente tá usando Nosso compilado de textura Que inclusive é bem legal Que reúne várias texturas De vários criadores E também algumas nossas Mas Uma coisa que não tem no Java É o seguinte Quando essa música parar de tocar Esse disco vai automaticamente Pra esse baú Ou seja Dá pra fazer um toca disco automático Bem divertido E bem legal Pra colocar aí Na sua casa Quer ver? Vamos esperar aqui Até esse disco acabar Beleza? Já desbloqueou ali E o disco caiu aqui no baú Igual eu disse pra vocês Tá vendo? E já que a gente tá aqui Eu acho que vale a pena mostrar Um outro item Dessa lista Que tava lá na frente Mas eu vou adiantar Basicamente O compostador É um item muito bom Porque através dele A gente pode Por exemplo Fazer farelo de osso Uma farm automática Renovável De farelo de osso Só que poucas pessoas Te avisaram É que você consegue Utilizar Inclusive O bloco de grama Pra gerar Farelo de osso Tá? Vai que você tem que destruir Uma área muito grande Aí Você tem um tanto De bloco de grama Porque essa ferramenta Tem o toque suave E você não vai utilizar Elas pra nada Bom Coloca um funil Aqui em cima Coloca um baú Aqui embaixo Aqui ó Bem simplesinho Mostrar pra vocês Aqui ó Funil Baú Compostador E pronto Vai aqui ó Vai aqui ser feliz Aqui ó Colecionando Todos os seus Farelos de osso Ou farinho de osso Dependendo da versão Que você joga Beleza? Eu aposto que eu não sabia Que a grama dava pra colocar Ali dentro também Ó Um a zero pra mim Um não né Deve tá o que? Uns quatro Cinco a zero pra mim Comenta aqui embaixo Sabe aquelas propagandas De produto Terapêutico e tal Uma parada cabulosa Assim E eu não tô entendendo Muito bem Por que eu tô falando isso Mas eu vou continuar Assim mesmo O próximo item Tem a ver com As propriedades Cabulosas Da farinha de osso Aqui no Minecraft Bedrock A cana de açúcar No Minecraft Java Você não consegue Utilizar aqui ó A farinha de osso Pra ela crescer Mas no Minecraft Bedrock Toda vez que você usar Ela vai crescer aqui Mais duas canas De açúcar Então Você pode criar Uma farm Completamente automática Utilizando a farinha de osso Ou se você precisar De muita cana rápido Bom É só Fazer uma farm Rapidinha de farinha de osso E colocar aqui Pra crescer Bom É lógico que você pode Sempre fazer a farm Zero tick De cana Mas quando ela parar De funcionar Isso aqui vai ser mais útil Mas mesmo assim Vai Vai Sério que você sabia Que no Java Isso não funcionava E aqui sempre cresce 3 Eu acho que não né Estamos aqui Com o tridente Com canalização 1 E pra você que não sabe O que isso faz É o seguinte Vou pegar um Creeper ali E toda vez que tiver Chovendo com relâmpagos E eu acertar um Creeper Vai transformar Em Charger Creeper Mas tem uma funcionalidade Que Veio de um bug Já tá no jogo Há muito tempo Então eu acho que a Mojang Não vai retirar mais No Minecraft É que sempre que O Creeper Explode Um Nômade Que é encontrado Naqueles biomas De gelo Por exemplo Olha só O que vai Acontecer Cara Pera aí Não foge não Explode aí Só spawnar mais uns aqui Beleza Explodiu E olha só O que dropou Ali embaixo Galera Toda vez que um Charger Creeper Explodir Um Nômade Vai dropar pra gente Um crânio De Esqueleto De Wither E isso funciona Lógico Também No Survival Inclusive já fiz Uma farm Disso aqui No canal Mas é uma dica Bem útil Caso você esteja Com preguiça De ir lá No Nether Pra conseguir aí As suas cabeças De Wither Tchau Droparam mais 3 1, 2, 3 4 5, 6 7 Cara Isso aqui é muito bom Cara Esse bug é muito bom Mojang Nunca tira esse bug Do jogo Que esse bug é bom Tá Eu aceito que esse era mais comum E que provavelmente você já sabia Mas o próximo Cara O próximo Sabe aquele papo De cultura inútil Pois é Esse item aqui É exatamente isso Serve pra alguma coisa? Não Você sabia? Também não E é curioso Olha só Basicamente no Minecraft Bedrock Você sabia Que o tijolo do Nether Pode ser utilizado Como combustível É lógico Que é o pior combustível Do planeta Queimando Na velocidade Olha Pra queimar o item Eu acho que a gente vai precisar Aí de cerca de 10 tijolos do Nether Não serve pra nada E não funciona aqui Com o tijolo É O bloco de tijolo Tá Não adianta testar Que não funciona Se a gente colocar aqui Olha lá Nem coloca Não funciona Mas fala sério Cara É muito bizarro Por que a Mojang Colocou esse negócio De utilizar Tijolo do Nether Pra aquecer item Sendo que No Nether A gente pode conseguir carvão Que é muito mais eficiente E eu tenho uma pergunta pra você Em quais condições Você utilizaria O tijolo do Nether Como combustível Fala sério Não faz nenhum sentido Mas tá aí Eu duvido que você sabia dessa E pra eu falar em Nether Bora pra lá Que o próximo item Da lista Está justamente lá Bom Estamos aqui Uma Bastion Uma estrutura inútil Não é mentira Uma estrutura que É mais ou menos útil Deixa eu ver aqui Nada de útil aqui dentro Tá vendo É inútil Mas basicamente é o seguinte Você já deve saber Que esse bichinho aqui O Piglin Odeia Os itens da alma Ele morre de medo Se você colocar aqui Ele vai Sai Esse aqui bugou Cara Mas basicamente Aquele lá Quando chegar perto Vai sair correndo Porque ele se incomoda Muito com esse bloco Agora vai dar certo Agora ele fugiu Inclusive A fogueira também Funciona da mesma forma Cadê você Filinho Deixa eu colocar aqui Olha Ele vai ficar morrendo De medo E por último Funciona com a terra Da alma também Deixa eu tacar fogo aqui Olha Morreu de medo Ainda pegou fogo Mas uma coisa Que você não sabia Olha Será que essa você sabe Eu acho que não É o seguinte A fogueira A gente sabe Né A gente já sabe Que ela funciona Né Fogueira Se a gente colocar ela aqui E spawnar um Piglin Ele vai sair correndo Só que Se você pegar o apá E apagar essa fogueira Olha só o que vai acontecer Eles ainda vão ficar com medo Da fogueira Que tá apagada Então se você tem Uma base no Nether E não quer que o Piglin Entre na sua base É simples Cara É só fazer aqui Uma ponte Utilizando essa Belezinha Que nenhum Piglin Vai ousar Passar nela E é só você Desligar aqui Pra não ficar Essas partículas De fogo E pronto Você tem uma ponte Aqui Quase 100% segura Se você colocar aí Um portal do Nether Então aqui na frente É aí que O Piglin também Não vai passar E nenhum bicho Vai artesanar A sua vida E pra gente Finalizar Bora ir lá Pro mundo normal Que tem um bug Muito bizarro Mas também Muito útil Que todos podemos Tirar vantagem Com a Elytra Eu sei que muitos De vocês Podem ter dificuldade Em voar Com a Elytra Mas tem uma coisa Muito útil Que a teia Pode fazer Por você E é um bug Muito bizarro Olha só Basicamente É só entrar aqui Na teia E Olha só Isso aqui Eu tô voando E caindo Voando e caindo Agora É só eu Virar pra cá E apertar aqui E sair voando Tranquilamente Cara É muito fácil É só colocar a teia ali Quando você tiver Dentro da teia Você coloca aí Pra ativar a sua Elytra Você vai ficar aí Nesse formato aqui Só que Isso vai ficar caindo Lentamente E aí Você usa aqui O seu foguete E sai voando Tranquilamente Só no Minecraft Bedrock Então é isso aí pessoal Esses foram os 10 itens As 10 coisas exclusivas Do Minecraft Bedrock Que você não sabia Minha cachorra gostou muito Por isso cadê esse latido E você Quantas dessa lista Você não sabia Comenta aqui embaixo Que eu tô curioso Pra saber Que eu vou dar uma olhada E vou dar like Em todos os comentários Legais que vocês fizeram Beleza? Lembrando que todo dia Às 9 horas Tem vídeo aqui no canal Então se você ainda não escreveu Se inscreve aqui Deixa o like Compartilha com seus amigos Pra saber Se eles também Não sabiam De tudo que você sabia Aqui Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Um grande abraço E Tchau Nossa Spawnei Logo aqui Logo no Único bioma Aqui no Spawn No mobile Rapaz After credits Em busca Do piglin Em busca Do priglin Prig 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 prig